E no Brasil também há vídeos escândalos, hein? Veja. O futuro das próximas gerações que seria trabalhar pela educação. Vamos seguir aqui, temos mais alguns oradores e a gente vai passar a palavra à SME. Ciso Mota, a Erge, ela se encontra à disposição e hoje ela não se faz presente, né? E onde está nesta audiência pública, né? Então... Sexo em vivo! Isso aconteceu em uma reunião de concejais em Rio de Janeiro via Zoom. Uma pareja foi captada assim, assim, em plena sessão. Que coisa, não? Como já viu, o resto dos assistentes nem se inmutou, hein? Ou seja, deu o mesmo. Tuvieron que passar vários minutos para que um dos funcionários pedissem que desconectassem ao convidado que estive atento a tudo, menos a conversação e a junta, claríssimamente. Chico! Que coisa, que coisa se han visto nesta pandemia, hein? Tchau!